Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu vou ensinar vocês a entrar aqui no QG do Leicester É isso mesmo, vamos lá aqui ó No quartel general do Leicester, certo? Estamos aqui ó, neste local, caso vocês não saberem onde é E aí eu vou ensinar vocês como é que você vai fazer Você vai vir por aqui ó, certo? Vai dar a volta no prédio Vai subir esta escadiola aqui ó Vamo lá, subindo Isso, acelerado rapidinho Aí você vai vir aqui novamente Vai subir esta outra aqui também Isso, vamo lá Subiu as duas escadas, aí você vai vir por aqui ó E vai dar um cover, apertando o R1 Vai dar um cover E aí você vai chamar o celular E vai vir aqui em lista de serviços E vai entrar em uma missão Pode ser ela aí do Leicester Pode ser de quem for Está eu e o Michael Kod aí, certo? O Michael não está aqui gravando comigo Mas porém, ele não está em call comigo Ele está apenas, né Na realidade gente, nós estamos em call Mas não estamos falando Pra gravar este vídeo Que acho que não precisava ter o apoio dele Ele está resolvendo as paradas lá Porém, o link do canal dele vai ficar na descrição E ele também vai entrar aqui Juntamente comigo Beleza galera, como vocês viram Já estamos aqui ó Lindo, certo? Chiquetoso na parada E aí, você pode ver que tem aqui as máquinas Aqui onde a gente fica tramando todo o sistema Nas raíces aí Como vocês podem ver O Madrugão entrou aí Já está metendo bala em todo mundo O Madrugão é psico, né mano? Aí aqui ó Você pode descer pra cá, certo? Você acerta as pessoas lá de fora Eles também te acertam Então, não tem Godmode aqui dentro E aqui, a gente pegou um macete de fazer Pra você entrar aqui ó No escritório do Lester É a mesma coisa, certo? Aqui tem outra parte também Pra mostrar pra vocês Que eu não havia mostrado Certo? Que é mais umas caixas aqui E também alguns papéis Umas máquinas ali e tal E aqui ó Você vai fazer assim Você vai dar um cover aqui Nesta porta de office Vai mais uma vez É, chamar E vir aqui no celular E vai entrar numa missão Só entrar na missão E você vai ver Que vai carregar aqui Tudo bonitinho, certo? Carregou É fácil Agora aperta a bola pra sair X pra confirmar a sua saída E tecnicamente Nós estamos aqui ó Dentro do escritório Do tio Lester Isso mesmo E aqui não me bate não, Michael Que eu vou mostrar aqui, viado E aqui ó Dá pra você acessar o computador Do Lester Tá vendo aqui ó Fazer todo Um trâmite e tal E também aqui Aquele quadro Onde nós colocamos os pinos E tal Pra mostrar tudo pra galera Que vai fazendo todos os planos Aqui safadinhas Certo? Então era basicamente isso O canal do Michael Vai ficar na descrição Caso você não conhecer Eu convido você a conhecer Todas as redes sociais Também estão aí Não esquece de deixar Aquele like favorito Pra ajudar na avaliação E na divulgação Certo? No mais era isso Que eu queria falar pra vocês Dejeve Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo Nessas suas munas gostosas e gordas E fui Tchau 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 Tchau